Olá meus alunos do 5º B, tudo bem com vocês? Professor Renato, para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a parte de correção dos exercícios, das páginas 56 a 60. Espero que vocês tenham feito os exercícios muito bem, para que possamos corrigi-los agora. Então, pegando livro, pegando lápis, borracha e uma folha para anotação, se surgir alguma dúvida. E o nosso amigo, Rinoceronte, na espera de um nome. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para a correção dos nossos exercícios. Então, nós temos a primeira página, onde nós tínhamos que analisar essa figura da dona Olga Pratos Finos e dizer o que ela está fazendo e o que representam essas onomatopeias nhaque, nhaque, nhaque. Então, vamos lá? Então, o que ela está fazendo? Ela está comendo. Naquele momento da história em quadrinhos, que ela foi ao restaurante e ela está comendo. Então, aqui nós vamos visualizar no quarto o movimento da dona Olga Pratos Finos. Que som está sendo representado por nhaque, nhaque, nhaque? Então, o que essa onomatopeia representa? O som da mastigação. Então, já que ela está comendo, apareceu essa onomatopeia para dizer que ela está mastigando a comida. Até aí tudo tranquilo? Então, vamos lá. Na sequência. Então, agora nós temos quatro situações, quatro figuras, que era para vocês imaginarem o que está acontecendo e criar a onomatopeia. Então, no primeiro quadro, o que nós temos? Uma nuvem negra, raios. Então, nós vamos ter uma onomatopeia. Qual seria? Esse cabrum, que seria o som de um trovão, ok? Como nós vimos lá na história do Cebolinha e do Cascão, que os dois estavam jogando bolinha de gude. De repente, aquele barulho enorme, aquele cabrum, ou seja, o som de um trovão. Na sequência, nós temos uma pessoa fazendo exercícios físicos. Nós percebemos que ela está suando, que ela está levantando o peso com muito esforço. Então, nós podemos colocar esse arf, arf, como se fosse arf, arf, como se ela estivesse fazendo os exercícios físicos, ok? Já no terceiro quadro, o que nós visualizamos? Uma menina caindo, uma menina pulando numa piscina. Qual seria o barulho desse cair na piscina? Se o nosso tibum, como foi o Cebolinha, jogando foquinho dentro da bacia de água. E agora, nós temos dois jogadores, que os dois deram uma pancada um no outro. Então, qual seria o barulho dessa pancada? Aquele pau, como se fosse uma pancada seca, né? Entre um e o outro. Então, aqui nós temos quatro onomatopeias. Lembrando que a onomatopeia são as palavras tentando representar um só. Até aí, tudo tranquilo? Então, vamos continuar. Agora, falando um pouquinho dos recursos visuais e relembrando, ok? Tudo que nós estudamos. Em HQs, é comum o uso de alguns recursos visuais para dedicar em movimento dos personagens. Então, aqui eu tenho a Mônica, ela está correndo e girando o seu coelhinho. Provavelmente, ela está atrás do Cebolinha. Então, nós temos linhas cinéticas, que são essas linhas em volta do coelho, mostrando que ela está girando. E também nos seus pés, representando que ela está correndo. Então, aqui nós temos linhas cinéticas, que são chamadas de recursos visuais. E mais uma, onde as linhas cinéticas estão representando o quê? Que uma moeda caiu e saiu clicando. Então, aí nós temos a linha cinética representando o movimento da moeda no momento que ela cai e sai clicando, ok? Então, vamos lá. Então, agora fazendo a análise do nosso quadrinho e mostrando qual o movimento que eles estão representando. Então, no primeiro quadro, nós temos as linhas cinéticas, que estão em volta do rosto. E, neste caso, ele está fazendo o quê? Ele está mastigando, ele está o movimento de mastigar. Inclusive, nós temos a onomatopeia, nham, 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 como se eles estivessem mastigando a determinada comida, determinado alimento. No segundo quadro, nós temos essa linha cinética e a onomatopeia, o ar. Então, o quê que nós temos aqui? O ato, o movimento de cuspir. E no terceiro quadro, nós temos essa linha cinética em forma de espiral. E esse O. Então, o quê que acontece? É o movimento de cair ou desmaiar. Então, aqui nós estamos fazendo a análise de linhas cinéticas e das onomatopeias. Então, no primeiro quadro, o movimento de mastigar. No segundo, o movimento de cuspir. E no terceiro, de cair ou desmaiar. Até aí, tudo tranquilo? Agora, nós temos a nossa história do Mendeleevio e da Telúria. Então, aparece a Telúria cantando. Pá, pé, pi, pó, pi, pó. E o irmão dela ali tendo algumas reações. Então, era essa análise que nós tínhamos que fazer da nossa história em quadrinhos. Tudo o que acontece para que nós possamos responder às questões. Então, vamos lá. Então, no primeiro quadro. Telúria está cantando. Como é possível saber que ela está cantando? Então, como que nós soubemos, como que nós vimos que ela estava cantando no primeiro quadro? Pelas notas musicais, ao lado do balão de fala de Telúria. Então, nós percebemos que o balão está um pouco diferente. As letras estão diferentes também. E em volta desse balão, nós temos notas musicais. Que são as informações que nós temos para mostrar que naquele momento, a personagem Telúria estava cantando. Ok? Letra B. A voz dela é afinada ou desafinada? Explique sua resposta. É muito claro que a voz dela é totalmente desafinada. Como que indicam o formato de balão e os traços em espiral ao lado da menina? Então, vocês perceberem que, próximo à Telúria, existem traços que estão bem atrapalhados. Então, tudo isso vai mostrar para nós. Tanto o formato do balão, como esses traços que estão ao lado dela. Tudo isso nos mostra que a voz dela é muito desafinada. Letra C. O que indicam os traços ao lado de Mendeleevio. Então, a gente percebe que ao lado dele existem vários tracinhos. Essas linhas cinéticas. O que elas representam? Os traços indicam a tremedeira causada pelo susto que o menino levou com a cantoria da irmã. Então, de repente, estava Mendeleevio quieto no canto. Chega a irmã cantando daquele jeito. Então, ele levou aquele susto. Então, a gente vai perceber, tanto pela fisionomia dele, como por esses traços, que ele levou um grande susto com a cantoria da sua irmã. Que outros detalhes do desenho reforçam esse significado? O olho arregalado e os dentes da mostra, em uma careta, que vão mostrar essa ideia de susto. Então, tudo isso nós vamos analisar. A expressão fisionômica e a expressão corporal. Para que a gente possa entender o que está acontecendo naquele momento. Continuando. No terceiro quadro, por que os olhos do menino se voltam para cima, à direita dele? Então, a gente percebe que no terceiro quadrinho, ele olha para cima. E por que ele está olhando para cima? Porque é nessa posição que está o título da história. Então, naquele quadrinho, que ele pergunta para ela. Mas, você está cantando? E ela diz, você não leu o título da história? Então, ele olha para cima para ver o que dizia. Que nós tínhamos o título, a aula de canto. Ok? Por que Mendeleevro quer morar com sua avó? Então, Mendeleevro toma uma decisão lá no último quadro. Que ele pede para o pai para morar com a avó. E por que? Porque ele não vai suportar ouvir os exercícios vocais da irmã todos os dias. Então, ele fica desesperado. Se ele tiver que ouvir a irmã cantando todos os dias daquela maneira, ele prefere morar com a avó. Qual é a opinião do pai das crianças sobre os exercícios vocais de telúria? Ele gosta de ouvi-los? Ele não gosta de ouvi-los? Ele acha que todos devem ouvi-los sem reclamar. Então, pelo que nós vimos no último quadro, pela fala do pai, ele não gosta de ouvi-los. Tanto é que ele só deixa o Mendeleevro ir morar com a avó se ele for junto. Porque ele também não gosta de ouvir a cantoria da filha. Lendo esse texto, é possível concluir que telúria tem talento para se tornar cantora e não tem talento para se tornar cantora. Então, é muito claro que a telúria não tem talento nenhum. Daquela maneira que ela canta, jamais ela será uma cantora. Agora, nós vamos numerar as ações conforme a ordem dos acontecimentos na história. Então, nós temos uma sequência de ações, nós temos uma sequência de atos que nós vamos agora enumerar de acordo com o que aconteceu na nossa história de quadrinhos. Então, qual é a primeira situação? Telúria está praticando exercícios vocais e assusta o irmão. Então, o que acontece na sequência? Os dois irmãos conversam. O Mendeleevro pergunta para ela o que está acontecendo e ela explica que está fazendo aulas de canto. Na terceira, Mendeleevro diz ao pai que vai morar com a avó. Então, o Mendeleevro fala para o pai que quer morar com a avó. E o pai responde a Mendeleevro que só vai liberá-lo se ele for junto. Então, aqui nós temos uma ordem das ações como tudo aconteceu. Então, a Telúria está praticando os exercícios, os dois conversam, o Mendeleevro pede para o pai que vai morar com a avó e o pai diz que só vai junto com ele. Até aí, tudo tranquilo? Então, vamos lá. O humor da história em quadrinhos acontece por quê? Então, em histórias em quadrinhos, geralmente, nós vamos encontrar algo engraçado, que nós vamos chamar de humor. Então, nessa história, o humor se apresenta quando? Telúria está aprendendo a cantar, o irmão Mendeleevro não gostou dos ensaios da irmã e o pai também quer morar na casa da avó das crianças. Então, onde que aparece a parte engraçada? Quando o pai também quer morar na casa da avó das crianças. Então, tudo acontece. A Telúria chega cantando, o irmão não gosta, mas o mais engraçado é no finalzinho, quando o pai também quer morar com a avó, porque ele não aguenta mais a cantoria da filha. Tudo bem até aqui? Se não estiver, anotando para que a gente possa esclarecer depois. A expressão do rosto de Mendeleevro no último quadrinho revela surpresa, desânimo ou raiva. Então, lembram que eu falei que a expressão fisionômica é importante para que a gente possa entender a história em quadrinhos. Expressão fisionômica e expressão corporal. Então, no último quadro, a gente percebe que o rosto do Mendeleevro está de uma maneira. E ele está representando o quê? Surpresa, porque o pai diz que também quer morar com a avó, então ele fica surpreso naquele momento. Nas histórias em quadrinhos de João Marcos, o traço contribui para a expressividade do texto. Para confirmar isso, dê exemplos de traços que contribuem para o humor. Então, nós temos traços que vão sempre reforçar a compreensão da nossa história em quadrinhos. As expressões dos olhos dos personagens, o tamanho da boca, a expressividade do rosto que marca de forma de caricatura as emoções. Então, o que a gente tem? Então, como nós vimos, tudo isso é fundamental para que a gente possa entender a história em quadrinhos. Mas aqui é bem forte isso. Então, o João Marcos, esse autor, o que ele destaca? Os olhos dos personagens que são bem grandes, o tamanho da boca e essa expressividade do rosto, que é em forma de uma caricatura. A caricatura, geralmente, ela vai destacar algum ponto do rosto da pessoa, ou o olho, ou o nariz, ou a boca, ou a orelha. Então, aqui a gente percebe que em forma de caricatura, os olhos são bem destacados e a boca. Então, isso faz com que nós possamos interpretar o que está acontecendo naquele momento. E por que a imagem do pai não aparece por completo? Porque os personagens mais importantes são os dois irmãos. A presença do pai remete a uma pequena participação. Então, é muito comum acontecer isso em histórias em quadrinhos. Muitas vezes aparece apenas o personagem principal. E um personagem secundário aparece apenas uma parte dele, ou nem aparece. Ok? Vamos lá? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham feito o exercício direitinho. Então, tendo dúvidas, façam a anotação, para que a gente possa esclarecer na nossa videoconferência, ou até mesmo me chamando através do WhatsApp. Então, um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Então, bye bye. Esperando sugestões de nome do nosso pequeno rinoceronte. Tchau, pessoal.